E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado da Rorte, é o seguinte, rapaziada, hoje é o grande dia que eu vou mostrar minha Lamborghini pros meus pais, pra minha família, mano, pros meus irmãos, tá ligado? Vou mostrar até pra minha avózinha, e eu já sei que minha véia vai chorar, mano, ainda pra mim não caiu a ficha que eu comprei uma Lamborghini e tem uma Lamborghini na minha garagem, tá ligado? Bom, caras, bagulho louco, né? Mostrei ontem o carro pra vocês, e hoje eu vou mostrar pra minha véia. Não é todo dia compro uma Lamborghini, né? É, mano. É, é especial, né? É, tipo, eu ainda não tô acreditando, porque não caiu a ficha. Então, na hora que eu chegar lá na casa da minha mãe, pra pegar a reação dela, eu não sei se a véia vai ter um troço, eu não sei se ela vai desmaiar, eu não sei se meu pai vai chorar. Mano, eu não sei, de verdade mesmo, porque eu acho que deve ser uma emoção muito grande, mano. Por exemplo, se eu fosse o pai de um filho igual eu, ia ter dado uns tabef, porque esse carro aqui é muito caro, ia falar, você tá louco? Você tá fazendo o que na sua vida, gastando seu dinheiro todo com o carro? Aí depois ia ficar feliz que você comprou o carro. Mano, não é todo dia que você compra uma Lamborghini, né? É, mano. Ou imagina meu pai falando que bagulho louco. Não, mano. O bagulho é... Tipo, às vezes, tipo assim, foi o que eu falei em um vídeo, tipo, que eu fiz esse dia. Às vezes, pra quem tá assistindo, não é tão gratificante como pra você que tá gravando. É. Tem vídeos e vídeos. Tem vídeos que você gosta de gravar. É. Tem vídeo que a pessoa gosta de assistir. Isso. Entendeu? É verdade. Esse é um que... Esse é um que... Esse é um que... Esse é um que... Esse é um que, às vezes, a pessoa não gosta de assistir. É. Mas você se sente muito bem... Em tá gravando. Em tá gravando. É verdade. Depois que você grava, você sente um alívio, tá ligado? Mano, eu tô... É tipo, só a gente que entende isso aí. É verdade. Eu entendi o que você quis dizer. Você entendeu? Porque, às vezes, a pessoa gosta de assistir, tipo, uma trollagem, por exemplo. A pessoa que gosta de mais trollagem é mais zoeira. Esse tipo não é trollagem, não é zoeira. É um vídeo, tipo... Mano, da reação real da minha família, mano. Vendo que eu comprei uma Lamborghini. Tipo assim, esse vídeo pro Léo é muito gratificante. É muito especial. É muito especial, entendeu? É. É verdade. Falou tudo. Pra vocês que estão assistindo. É, é verdade. Porque, tipo, a hora que acaba, assim, que você desliga a cama, você sente um alívio. É, e eu vou ficar com a minha mãe falando comigo e com o meu pai. Vai ser muito louco. E você deixa a gente estar dando um pedaço de história. Porque, mais rapidamente, você vai voltar lá e vai falar. Olha onde eu comprei uma Lamborghini. É verdade. Tá querendo. Meu melhor amigo aí. Mano, então é isso, gente. Mano, vou mostrar minha Lamborghini pra minha família. E pra quem não achou os vídeos de eu comprar uma Lamborghini, você tá perdendo, mano. Porque eu gravei um mega vídeo que eu fiz pra vocês. Eu vou deixar um trechinho, mano, pra vocês assistirem. Porque ficou bom demais. De verdade mesmo. E se você quer esse vídeo de paraquedas e não inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like. E olha o videoclipzão aí, rapaziada. E olha o videoclipzão aí, rapaziada. E olha o vídeo de todo. E olha o videoclipzão aí. E olha o videoclipzão aí. Mano, então vamos então, videoclipe nervoso que vocês viram aí do meu carro brabo, agora meu parceiro, vamos ligar o bicho, mano, olha isso aqui, mano, você tá louco, meu segundo dia com a minha Lamborghini, nossa, mano do céu, ontem foi muito massa, mano, velho do céu, ó, quando liga aparece isso aqui, ó, fechar a porta pra parar de apitar, ligar o carro, entra aí Coronado, pega meu parceiro, agora tem que deixar o bicho dar uma esquentada, tá ligado? Mano, qual o repete tem que ficar? Ah, não, eu vou te mover com ele. Primeiro batida de cotovelo na Lamborghini. Ai, peguei a luz aqui, mano, tem que deixar o bicho dar uma esquentada, tá ligado? Até porque é um motorzão V10 aspirado, mano, muito, muito forte e tem que deixar ele esquentar, tá ligado? Senão você anda, você acelera, estraga o motor e eu não quero estragar o motor de uma Lamborghini, tá ligado? Você tá doido. E pra quem entrou que era zoeira, que era fake, que eu tinha entregado o carro emprestado. É verdade, é verdade. Mano, eu não ia mostrar o carro pra minha família se não fosse de verdade. Então, mano, partiu mostrar o carro pra minha véia, pra minha avó e, véi, você tá louco, mano. E colocar água no para-brisa, ó. Ó, tá mostrando lá. Água no para-brisa e você tá doido. A ré, mano, é aqui atrás. Eu já achei que ia mostrar no primeiro vídeo, mas quem não viu ainda. A ré aqui, borboleta pra ir pra frente. Aqui, ó, um e ré. Aqui, você dá ré. Aí tem câmera de ré também. Muito massa, não tem nada de câmbio aqui. E é isso. Expliquei um pouquinho só pra aquelas pessoas que não assistiram o vídeo quando comprei. E, mano, vamos mostrar pra minha mãe agora. Rapazinha, ó, mano, na casa da minha mãe. Tá fecha! Mano, o bagulho é muito louco, rapaziada. Achei que já sabe que você tá chegando já. Será? Tô louco, tá com isso. Dá pra ouvir de longe, né, mano? Você tá louco. Mano, eu tô muito, muito ansioso. Nossa, mano. Nossa senhora vai chorar. Eu aposto que viu que ela vai chorar. Eu também. Eu aposto que viu. Não, ela vai chorar, mas com certeza. Quem tá doido, rapaziada? Olha isso aqui, ó. Esse carro aqui é, tipo, sensacional, pai. Tá, briga! Mano do céu! Tamo na rua! Tamo na rua! Tô chegando! Ai, 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 ai! Mano, é agora, meu Deus do céu! Deixa eu descer lá dentro pra gravar. Calma aí, bora aí, bora aí. Chegamos, rapaziada, aí, bora aí. Deixa ver? Ó, rapaziada, o Alex tá aqui já. Cadê o resto da família? Você tá fazendo a surpresa? E você já chega com a câmera, mano. Já cheguei gravando. Você tá na boa? Eu tô, mano. Tá todo mundo aí? Você tá lá, vai embora. Vou botar uns gritos, vem cá, hein? Chama aí. Vai com a olhar, eu tô de costa até agora. Tô de costa, tô de costa. Ó a câmera dele. Eu vou te mostrar essa casa aqui. Cadê o povo? Ó, mais um povo chegando. Tô gravando, tô gravando. Aqui, ó. Comprei a tua turminha, chega aí. Pode olhar, tá ligado, vai ter que ir de costa, gente. Não pode olhar, hein. Vamos tomar uma dor de costa. Vem todo mundo aqui. Todo mundo de costa. Vai, vem mais aqui. Pera aí, hein. Tá junto. 3, 2, 1 e... Tá chegando. Olha, 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 vira. Pode olhar, pode olhar. Ah! Sério mesmo? Caraca, Léo. Mano, eu nunca vi nada igual. Parabéns, Kiminho. Meu Deus. Comprei. Mano, que felicidade. Não, não. Não, não. Eu olhando o nome da pinça pra mim saber falar o nome. Não, não, não. Vamos por rir. Aí, ó. Aí, eu ganhei mil. Postei mil pra eu chorar. Não, as duas chorando. Não, não é bom isso, mano. Ele é bom. Nossa, meu Deus. Eu não vou ficar chorando. Não é, mano. Porque não é. Eu dou cinco minutos pra eu chorar. Nossa, velho. Eu não vou ficar chorando o Léo, mano. Tá, pega. A mãe ficou sem ar de novo. Pega a bobinha, mãe. Pega a bobinha. Aqui um dia vai ter um rio de água. Porque a mina chorou. Nossa, olha o lindo. Chora no carro. Gente. Merece melhor. Merece melhor. Por favor. O Léo é um menino muito esforçado. Ele é, ele é. Ele é um menino de superação. Eu tenho muito... Olha o Léo chorando também. Pelo esforço que ele é. É, eu lembro quando o Léozinho saiu de casa pra fazer outro vídeo. Aí eu vou levantar. Olha, eu vou chorar também, né, mãe? É muito bonito de ver isso aí. Tô muito esforçado. Vamos ver. Não, esse é um menino incrível. Legal. Meu Deus, meu Deus. Você é louco, menino. Parabéns. Meu Deus. Legal, né, Tia? É, eu tô em choque, Tia. Nossa, eu nunca ia pensar nisso. Jamais. Mas eu não vou ficar na de rã, lembra? Mano, mas você comprou uma doze rã, né? Tipo, de verdade, agora. Mano, eu buguei todo mundo falando que eu ia comprar uma da de rã. Meu Deus, meu Deus. Passa, né, Felipão? Passa. Você é louco, né? Você é louco, né? Nossa, mano, porquê, mano? Porquê, mano? Olha aí, ZB. Basta, mano. Te amo, tá? Valeu, pai. Você é um exemplo de inspiração pra mim, pra todo mundo que te segue. Gente. Porque, assim, eu sei que você não coloca o carro pra se amostrar ou pra mostrar que algo é melhor. Mas sim pra falar que todo mundo é possível, mano. Se você é possível. Que quando você sai de casa, você correu atrás dos seus sonhos e você consiga realizar, meu bebê. Eu, você... Você me inspira e inspira um monte de gente. Porque você prova que nada é impossível. Você é demais, tá bom? Verdade. Obrigado, Pé. Eu falo pra caramba, mas é que meu coração é o que fala. Você é diferente, Léo. Você faz as coisas que, às vezes, não é a minha cara. Não é a minha cara. Você consegue bugar eu. Jamais, jamais, jamais. Você achou que era que cara? Eu achei que era uma toadinha. Eu não sabia que era aquele corvete. Corvete, verdade. O corvete você queria bastante também, né? Queria, mãe. Queria. Mas esse aqui, meu Deus, eu sou real. Louco, né, mãe? Muito louco. Sabe o que eu fico imaginando? O coronário pensando em que coisa que eu tava com esse carro? Eu já pensei, já. Pesadíssimo. Nossa, filho. Meu Deus. Você é louco, filho. Você é louco. Você não vai te ver, não. Quando você falou que... Lembra que a Valeu que tava vendo você comprar um carro? Eu tava procurando. Quando você comentou nesse assunto que talvez você trocaria a Porsche... Eu fiz até uma planilha, rapaziada. Deu um aperto no coração que eu falei, não, isso... Vai vender a Porsche. A mãe deu... Eu tô chorando. É, eu tava na sala, a mãe tava mó triste. Eu pensei que alguma coisa... Aí mostrou, tipo, fez um comentário que ia vender a Porsche. Aham. Aí tava chorando. Aí eu falei, vai vender a Porsche. Nossa, vai vender a Porsche, né? Uma conquista. Mas eu sei que... Codinha da mãe. Que vem coisas melhores. Mas, nossa senhora. Eu tô nervosa, né? Gente, eu me emocionei aqui. Eu vou ligar pra você ver, mãe. Eu achei que você ia pegar uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram? É. Mas eu buguei muita gente. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo foi bugada pela Dodge Ram. É? Eu quero um carro... Eu buguei todo mundo porque eu falei, eu quero um carro mais barato que o meu. E eu fiz completamente o contrário. Eu queria dar a Porsche. E eu falava pra todo mundo. Até pros inscritos. Eu falei assim, eu quero dar a Porsche. E o cara que tá comprando, tem uma Dodge Ram de 380 mil, 400 mil. E ele me devolveu o dinheiro. Um pouquinho. E eu ia pegar o dinheiro lá e deixar no banco. Pra fazer aqueles negócios de investimento. Pra provar mais casa comigo. Pra provar mais casa com o pai. E eu buguei todo mundo porque eu dei a Porsche. E ainda fiquei dentro de 400 mil. Meu Deus. Mais de 400 mil? São mil. É. A Porsche é bonita. Mas essa daqui ela chama muito mais atenção. Meu Facebook. Comprar também. Agora tá sem dinheiro. Mas é carro de egoísta, né? Só pra saber. Carro do quê? De egoísta. De egoísta, por quê? Porque não tem banco atrás. Ah, é verdade. Só tem dois lugares. Mas ele já tem o banco atrás. É melhor com ele. É, é. Já completou já. Você tem, né? Pra mim tem. Olha. Esse carro aqui é legal que um pouquinho pega mesmo. Que bom. Ele ergue. Tem que pensar na frente. A frente ergue. Vai acelerar? Ah, que... Acelera. Não, vai cair lá. Tá gravado. Pisa lá, visa lá. Em dentro. Tá aqui. Tá em dentro mesmo? Tá. Tá. Olha, meu Deus do céu. E o freio de mão tá puxado. Ó, você vai acelerar um pouco. Isso. Nossa, galágia. Eu só vi na internet. Agora tá até bem em casa, mano. Não, é barulho comum. Olha, eu lembro aqui, ó. Galágia. Uau. Pidal diferente. Hã? Pidal diferente. É grandão, né? Esse cabelo... Um pé todo. 50. Nossa, galera, vai. Ô, Léo, eu já vi cá o que gasta, mas... Vê se gasta mais com a porta? Gasta, gasta. Uau. Ai, que pego. Olha lá. Ó, parece foto, ó. Falta, né? Dá briga, né? Legal, hein? O que passa? Meu Deus do céu, olha que isso. Trazer, ela, Tito? Não, Léo. Aí, eu queria. Oi? Quer se acelerar? Eu quero. Acelera lá e volta pro jogo. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. O que está chegando na acreditação vai ver gente da craque já. Desculpa. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Tá parado mesmo, né? Tá. É. É. Você lê? Nossa. Nossa. É melhor aqui. Nossa. É muito alto. É com cilindro. É muito alto. É com cilindro. É, é. É 10. É 10. É 10. Nossa. Eu quero acelerar. É só a Letícia, porque ela acaba com tudo. Ah, não? Vai acelerar. Olha essa roda aqui, mano. É grande, né? É 10. Você tem o tamanho do disco de freio? Vim. Mas agora pra falar uma coisa, eu tô na capoeira. Eu entrei lá. Vai pra cá. Esse movimento é fácil pra mim, mano. Vamos lá. Vai, vai gente piloto. 1, 2, 3 e... Mano, é muito alto. É muito alto. Não tem o que fazer. Mas o que vai fazer? Não tem não. Olha, vocês sabem aonde tava que ela de rodada com o pai daqui, ó. Não tem câmbio. Ali do lado. É isso aqui? É, não tem. Fizendo freio. Fizendo freio. A primeira, é na borboleta. Aqui lá, lá, lá. Aí, a primeira. Aqui? É. Puxa. Aí, gatão. Aí, as marchas, é só aqui. Não tem lá. Tem aqui. Só na borboleta. Aí, se você quiser colocar dedos, isso, reduz. Aqui é primeiro, segundo, zero, par. Aí vai reduzindo. Lá, lá, lá. Aí você quer colocar dedo pra parar. Puxa os dois. Aí, parou. Agora você quer dar ré. E esse aí? É aqui, ó. Ah, o botãozinho dá ré, mano. Não. Não, é verdade? Segura o freio, esse cara. Nossa, esse carro tem que fazer outra habilitação. A gente tem que matar. É, outra coisa. É, outra pegada. Se o cara tava falando, perdeu, perdeu. Falaram, ele vai? Você não vai saber levar ele? Não, não. Pula cadê o dedo? Só tá. Tá no ré. Pula cadê o dedo? Só na celeste, tá bom? Meu, traz uma junta. Faz duas. Aí, ó. Será que é? Ô, filha, que é que é? Uhul. Mano, eu tenho que pagar essas sinazes de bando. Que delícia. Vai pra cima, bebê. Ó. Que delícia. Eu tenho que pagar esse estilo pananá o erro. É, cara, eu nunca tô fazendo você nesse barco. Ah, mano. Ah, eu tenho que ver. Aí eu falei, mano, deixa eu me deixar aqui mesmo, no chão. Pode não buscar ela na escola final? Já, hein. Nossa. Pode ir, já. Esse cara já pensa no próximo vídeo, mano. Ô, vamos acelerar aqui, fazer um... Vai, pode acelerar. A Letícia tirando o piso. O meu irmão me pegou na escola. Qual que acelera mesmo? Só apesar. Não aperta nem o botão, só acelera. Ah, mano. É, que delícia. Bora, que delícia, de verdade. É, deixa eu ler aqui assim. Nossa, que delícia, muito bem. Olha esse volante, cara. Que nossa, mano. Bora, que nossa. Eu tô muito cara, eu tô muito feliz por você. Eu vou sair daqui com cuidado, que eu tô com medo. Nossa, velho. Cara, que isso. É uma máquina, transforme. É um bobinho. É um bobinho, mano. Nossa, né? Mãe, que louco. Massa, né? Massinha, né? Caramba, velho. Ó, eu fiquei feliz, porque na minha vida mesmo, assim, total dela, eu não imaginava ter esse cara em casa. Parabéns de novo. Meu Deus do céu. Ai meu Deus, que orgulho que eu tenho de ser. Loucura, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Você faz carinho dele, olha. Isso foi sempre. Você continua sendo esse menino bonzinho, humilde. Você vai ali pegar as coisas e ele vai para a escola? É. Estão fazendo outra escola. Ah, mas é online? É online. As teóricas, sabe? Ah, entendi. Aí ele deu uma pausa de pouquinho tempo. Ah, pronto. Eu vi na hora do intervalo da autoescola do meu irmão. Ah, mas é muito massa, velho. Tipo... Eu não vou fazer as perguntas assim para você, Léo, mas esse carro veio de outra cidade, porque eu nunca vi ele em Londrina. É, não? É o único em Londrina? É, nunca vi. É, eu nunca vi em Londrina. É, eu nunca vi em Londrina. É, eu nunca vi em Londrina. É, eu nunca vi em Londrina, mano. Mas você é o primeiro. Olha, eu vi em Londrina. É, eu já vi em Londrina. É, eu já vi em Londrina. É, eu já vi em Londrina. É, só que ele está lá nos Estados Unidos, então ninguém vai para a Lamborghini. Vem. O meu eu vou comprar pão de Lamborghini e eu... Vai para a academia? Pô, ontem eu já fui até na academia. Ó, foi massa, né? Não foi chato. Ou eu paro lá na frente, lá num lugar que não pode, que lá é uma rampa. É, você pode. É, eu acho que pode. Não, Lamborghini pode. E se eu tivesse com outro carro, ela poderia. Mas a Lamborghini pode. Qualquer outra pessoa com Lamborghini também poderia. Quando eu deixo a Letícia lá, o Peugeot, o baixo, o baixo. Viu? Viu? E olha. Mas deixei lá na frente, coisa massa. Deixaram? Deixou. Por que será? Ah, palhaçada. Mano, olha isso aqui, velho. Que bagulho louco. Eu vou colocar ela lá na frente ali, rapaziada. Vou tirar uma fotaça. É isso aqui, parece um sonho, mano. Nunca vi. Primeira vez que eu vi, sabia? Sério? Aham. Legal, né? Que louco. Massa, né? Massinha, né? E eu vou lá botar com a vó daqui a pouco. A vó vai lá, vai ter um troço. A vó vai lá, vai ter um troço. A vó vai lá, vai ter um troço. Ai, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai, eu tenho tanto orgulho de vocês. É, a vó vai chorar. E minha vó vai chorar. E minha vó vai falar assim. Ai, que maravilha. Ai, é porque quando a Nina tinha 14 anos e teve grávida de você. É, a mesma história. Ela não conseguia cuidar e eu cuidei de você como um filho. Eu tinha ela com uma... Tipo, minha mãe era uma menina igual a minha irmã, de 15 anos. É, 15 anos. Grávida de mim. Então minha vó cuidava de mim e da minha mãe, tá ligado? Aí ela vai contar essa história, aí vai falar. Acho que as escrituras até sabem. Já sabem essas histórias já. De tanto que eu vou ser um carro novo. Mas uma coisa importante que eu quero falar com vocês, gente. É que eu não vou dar mais um carro novo para minha vó. Muita gente comentou nos meus vídeos ainda. Eu gravei um vídeo até sobre isso. É, Léo, comprou mais um carro e não vai dar um carro novo para sua vó? Gente, eu já conversei sobre isso com a minha vó. E minha vó não está precisando de um carro novo. Minha vó já é mais de idade, minha vó ela já... Tipo, a pira da minha vó e do meu vó não é eu ter um carro novo. Eles não saem. Então tudo que eles precisam hoje, rapaziada, eu dou, tá ligado? Tipo, se eles estão precisando de alguma coisa financeiramente, eu ajudo. E não é um carro, por exemplo. O dinheiro do carro daria muito melhor para eles do que se fosse um carro novo. Então não vai comentar nesse vídeo de novo, gente. Eu já cansei de explicar isso para vocês. Que meus avós não querem carro e a culpa não é minha se eles não querem o carro, tá ligado? A vó mesmo já falou para mim. Ela não quer. Minha vó, sabe o que ela quer? Ela queria... Eu falo, ai, tadinho, só... Eu falo. Sabe o que ela queria que fizesse? Arrumasse o carrinho dela antigo. Ela ama o carro dela, meu vô ama o carro dela. Foi o carro que eles cresceram lá, tipo... Os antigos tem essa pira aí de não desapegar, né? É o palho. É o palhinho dela que bateram lá do lado. Então, tipo... E o carro do vô é famoso. Porque onde o vô vai, tem o seu adesivo no tampão. Então, é basicamente isso. Se tirar o carro, ninguém reconhece mais o pai. É... Eu já pensei em fazer uma surpresa, tá ligado? Comprar mesmo um carro para os meus avós e deixar lá e falar, ó, usa. Mas sabe o que ia acontecer? Eles iam deixar o carro parado porque eles não iam andar. E depois eles iam acabar vendendo o carro e pegando dinheiro para eles. Tipo... Beleza, seria legal. Seria. Mas eu não faço essas coisas por view. Eu não estou fazendo essas coisas para vocês que estão pedindo. Para fazer. Não, eu faço pelo meu coração. Eu vejo a necessidade. Eu vejo que eu posso ajudar de uma tal maneira. Eu vou lá e ajudo. Não é pelo... Não quero dar um carro para falar que o Léo da... Ah, eu saí no site de fofoca. Ah, o Léo da Hort comprou um carro 0KM depois da voz. Não quero sair em página de fofoca, mano. Nunca nem sair nessas coisas. Não ligo. A avó e o vô... Eu prefiro, tipo, ajudar a avó. Normalmente. A avó e o vô ligam para mim e falam, Alex, passa aqui e me pega. Eu pego. Para ficar o final de semana aqui. Eu vou lá e pego eles. É. Ela fica mais aqui do que na casa dela. Aí, tipo, quando a avó precisa ir no médico ou o vô, sou eu que levo e busco. Eles não andam de carro. Não andam de carro. O mercado male male vai com o carro, entendeu? Sim. Então, não precisa de carro. Sim. Né? Não é uma necessidade. Tá. É. Basicamente, eu só quis dar uma palinha nesse vídeo. E é para vocês entenderem. O vídeo que eu gravei falando do carro da avó, ninguém viu. Parece que todo mundo que comenta o meu vídeo não viu o vídeo que eu gravei para essas pessoas. Mas, tá bom. É isso. Deu a palinha. Eu acho que já está entendido. Vocês não entenderam, né? Vamos parar de se comentar lá. É. Vamos parar. O coronador, você não vai dar o carro para sua avó, não? Galera, o coronador fala isso no meu vídeo. Eu quero morrer porque ele sabe que... Ele sabe, mano, que muita gente comenta isso quando eu compro um carro novo ou quando eu ando num carro novo? Aí eles lembram que eu dar o carro para minha avó. Tá ligado? Mas, é isso. Estou com uma lama na garagem. E agora, meu parceiro, eu vou mostrar para minha avó e vamos ver a reação da veia. Ixi, Maria. Eu não sei. A avó vai colocar o vestidinho azul de vídeo dela. É verdade. Ela tem uma roupa de... Minha avó tem uma roupa de vídeo. Minha avó... Vai porque o vestidinho dela está aqui. É o vestido dela de sair. Por que você quiser levar o vestido para ela? Eu falo, falo, usar? Vô, trouxe o seu vestido. Ó, eu vou lá na casa da avó agora, mãe. Um beijo. Depois eu volto aí, a gente dá uma voltinha. Falou, pai. Parabéns, Adê. Vai vender as casas lá bravas. Tem que vender. Todo dia eu tenho cliente. Um beijo para vocês aí. Vou vender a casa para vocês. Parabéns. Um beijo, não é não? Obrigado, Tito. Um beijo. Depois a gente vai dar uma voltinha, hein? Ah, vai então. Um beijo. Preciso. Você me vai ficar na escola. Ai, mano, engraçado. Ô, Felipe. Consegue aparecer aí ou não? Felipão. Oi. Ô, tá fazendo aula aí? Tô fazendo aula. Ô, tô indo e depois a gente dá uma volta, tá? Boa aula. Você tem mais quantas aulas? É só essa depois? Mais duas. Mais duas? É. Ah, então tá bom, então. Beijo, tá? Tô indo. Tchau. Vou dar uma aceleradona para depois você não ouvir nada. Tchau. Mano, meu irmão tá fazendo aula lá online. Na minha época eu não tinha aula online de carteira de carro. É, acho que é moderna. Tá todo mundo ali, mas... Bora? Bora, então. Rapaziada, partiu para a casa da minha avó, porque meu parceiro do céu... Tô ansioso para almoçar para a minha véia, hein? Nossa. Ó. Gostosinho, massa, né? Legal, hein? Legal mesmo. Tudo fibra de carbono. Bonita, hein, filho? Bonita, né? Fibra de carbono, fibra de carbono. Dá para ver que é coisa boa. Coisa boa!